Obrigado, Presidente de Exercício, para aproveitar, mais uma vez, felicitar o Governo na si todo, particularmente o Primeiro-Ministro, e o trabalho que vai ser o Plano Nacional de Desenvolvimento, já há muitos anos, e o que ele diz? É sim muito bom, uma felicidade ameaçada no nosso lugar, não tem que ir à papela também com aquele país, diz aí, beba! Muito satisfeitos, muito satisfeitos, o cara não colocá-lo como embaixo da nossa professora Teodora Cardoso, também na abaixo da minha música, mas está muito bem feito, claro, parabéns! Do ponto de vista de bancada parlamentar do Marelo, S, e segundo principal instrumento do Governo Nacional, o Orçamento Geral, o Estado e o Plano Nacional de Desenvolvimento do Plato, Vítios Camelho, EBIM, uma existência de legalizar tudo e solução orçamental que é fácil, do ponto de vista legal, enfermos, se transferência na gestão de coisas de verdade e valorem uma hora-tiga, como o Governo do Plano, hora-tiga de voar a lanta, hora-tiga de mostrar a Guiné-de-Suma e possível afastar-nos a Guiné-de-Sausa. O Governo do Exercício primitivo vai me felicitar cinco patriotas de partidos do PSC que vêm em casa. O Governo do Exercício primitivo vai me felicitar o Presidente da Assembleia Nacional Popular que está fora de fazer tratamento. hoje em noite. O Governo do Exercício primitivo teve muita coragem, fez um smith contente, bom para a Guiné-de-Sausa. Não teve que fazer vídeo com fete e cego eh, dirigir a abertura e fazer sinceramente um smitherson. Para a Guiné-de-Sausa, para a Guiné-de-Sausa. Quanto é que serve, por 10%? Vamos começar com isso que é uma governo na atenção e era bom para comer para criar uma equipa multidisciplinar, provavelmente para dirigir o economista para pensar pós-covid. Crise que nós vivemos no mundo mesmo depois da Segunda Guerra Mundial que fazia para não marchar para a Europa é crise superior naquilo. E bom, não pensem seriamente o país de Sumanos é se afetando seriamente, não gostaram da conta. Sumanos está arranhando o canseiro não dá para pensar com nada que tem. Situação de gravíssimo que é isso na parte do mundo da nossa. Infelizmente, não é para infelizmente, e tem mais que também para mim, e não está assim bem no ambiente. E para piada, mesmo olhando o documento do governo em Malayas, não está conseguindo olhar ali, cerca, agora fica cerca de dois troncos. E tem mais para mim também. Mesmo a nível de mar e oceano, o barco, polizón de senhora, e rápida. Nós solicitamos também, particularmente, ministro de Ambiente, para o trabalho que está no Facil, e não comandante a atenção para poder construir nas zonas únicas. Manda a vida na base de vítima, é que manda a atenção comandante o ambiente. O corpo não assiste nenhum tipo de construção, e tem base de vida. cair, mas está para a gente fazer o caminho relativo, e te apuntou, só quando a mundo governar, quando o que está fazendo questão. Mas não continuam a avançar, a nível de finanças públicas, não fizemos isto para ler de enquadramento orçamentário, de facto. mas, ora, quando o governo tem um trabalhamento consomentado, necessidade de financiamento do orçamento de verdade, no artigo 2º, e na que depois não autorizar para encontrar empréstimo. E para nós, as caras, uma espécie de fiscalização a priori, a partida, não acerta, mas ninguém tratará cheque em branco. É que tem que ter depois prestação de contas. e não o governo não vai ser tudo ou não pegar o problema do orçamento geral do Estado, empréstimo, contraído, mas não o controla. Confiança, bom, mas tem que ter controles. E na proposta da lei, ora, como inúmero, e tem uma inovação em verdade, certinho de notificação fiscal no artigo 7º. Isso é para dar o imposto. Então, até a desfeita que é no artigo 7º, ou por outra semana com o concurso com o trabalho de Estado, mesmo em institutos públicos, o tempo mostra ser reunião de equitação fiscal. Ou seja, pouco, pouco não é importante a agricultura de pagar imposto. O tempo paga. Nem caso de taxas que la paga. O tempo mostra documento. Isso faz o grande concurso. Com o curso de grandes obras públicas, com o curso de mineração de partos. O tempo sempre para dar uma vez para ganhar na passada recebido no mês de julho ou de julho para o Orçamento de General de Estado. Pode aquele caso de conforto que dá a algumas empresas que não catunsem, empresas fantásticas. Nem que empresa saia. Se ilustreitar o retorno do artigo 7º. De quitação por na civil. O Bocampo não crê que não morda reis. Não não tem a responsabilidade. Ela comanda não vai cuidar. A propósito da lei ainda e antigo 52. Não há a pessoa a ver. 52. Foi 58. Vou desculpá-me. Mas 53 é a função do pessoal. Não há de força aqui que o deputado sobre o interno de cada ou aqui. E pena. Manda de nós goste. Não finge os votéis de estuda não que está lá. E tem aqueles que pegam a reforma em nega se da casa. Mas legalmente esta é que reforma não está preocupando o cliente a nível da administração pública. É isso gravíssimo. Essa é uma parte gravíssima. Não não compara emprego os jovens. Não 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 jogue de emprego. O senhor parágrafo de 64, 63, 65 anos está na mesma corretança que tem um governo que é livre-medio. O governo está tem com medidas duras. Não fiz voto não era na área de comunicações. É que tem trabalho. E era na área de MTN ou de Oranjo. De estrangeiro não fiz que tem trabalho. deputado não fica nunca por facinado. É normal. Não tem responsabilidade. E os meninos não têm que des sabato. Amanhã será uma reforma. Quem não reforma de lupus? É estrangeiro que não vai sacar tudo que querem levar. Não não tem problema de segurança social. E cada parágrafo tem problema de segurança social. E não arranjo outra forma para com o Ainda não tem o trabalho, não tem o policial de indício de negócio, ainda tem o trabalho. E o outro contrário da União Federal de Minas Finanças, perde força a utilidade tributária, a totalidade de imposto. Durante o nosso seminário, vou conversar com uma americana, para o custo de agressivo, por meio a dizer uma infecção de namoro, subor a dizer uma grande barra de imposto. E que imposto, tudo nas obras públicas, tudo a combustível, problema de saúde, não tem o que reforçar a utilidade tributária. Se não for reforçar a utilidade tributária, não gana conseguir. E isto não é pedido, perda de princípio de estabilidade orçamentar também. A ministra é de ouvir o documento, caso do Ministério da Justiça, o agente do Supremo Tribunal, o IUE, que procurou a gerar a república, em termos de distribuição orçamentar, está a menos de 50%. Por meio do final, de saúde democrática e justiça. Ora, que andamos de distribuição orçamentária, inteiramente de 50% contra o mundo. Ora, filho magistrado, só faz esportar o que diz o que é magistrado. Ora, filho procuradoria. Ora, que não investiga, criminalidade violenta, altamente organizada, mas que não pudiga ter no orçamento. E tem que fazer carta para o Ministério da Justiça, para desenvolver fundos. A partir do momento que o procurador não é dedicado, tudo não desistir vai dar para fazer investigação. E diz que eu sou uma senhora, o guarda tem a culpidade. E não é possível, é assim. Não tem que reforçar a capacidade da justiça. Só dá para fazer justiça, ninguém quer investir na terra. Porque ninguém quer ter a garantia de investimento. Último, o cara é exagerado, presidente, Último, e preciso não disponicionar esta área. E tem que fazer reforma da administração pública. Não sei que não pará-los. E não criar condições para ser todo privado e controlado. Não é possível que vim nessa área. Nós é porque vim já muito, assim, tudo. E que eu não procuro que vim nessa área. Não criar condições, não pagar dívida interna, não pagar dívida interna para ser todo privado, para o que eu sou uma senhora. É o que me torna com isso. Obrigado. 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 Muito bom tarde a membros do Governo e a Mesa também. A Mesa é só na situação de iria, porque a gente é de cima de Tomiáli, é porque ele ganhou, vai faltar, mas a Mesa é me levantar com a garota de Mesa, e a Mesa é um programa muito sério de transporte de batalhão do Miovo. Transporte de batalhão do Miovo, e cadê? E para lá, o Maliveni está a rodar passos para trás. Onde há lembrado, encontramos a que temos barcos, vai sacar outro barco que está lá, vai levar barcos. Goste que tem, e bom, agora que tem um lançamento, bem consigo, ou um plano. E dizem, bom momento, a gente pensa na barco, vai chão de hoje. Neste tempo, o Ministro da Saúde, é fácil, por favor, de visitar tudo e neste momento, pode vir com a Comissão de Saúde. E tem uma situação muito complicada. O Zona de São Paulo está imaginando... O Zona de São Paulo está no prasender, mas não estão indo para a Saúde. O Zona de São Paulo está no prasender, não está na casa do dia? Não está na casa do dia, não está na casa do dia? Está na casa do dia, o peito? Está na casa do dia. Bom momento, bom momento, bom momento. A fronteira marítima, o campo de gambadão e dos pescadores estrangeiros é bom para diversas situações. Fabiá, o problema é que você diz que não é um assinador do Sénégal, mas não é um assinador, só é pequeno se escapado. Quando você faz banho de sinais em cada momento, todo o momento, nas Canoas de Senegal, de Panacrui, e por isso não fica trama. Coteno, é levante. Outra coisa que o ministro fala também, a gente entendeu que tem um lugar de tomar pis, e não queria condições para os Bagas Pontados, a gente não esquece de castanha, de caju, o excesso de bomba é de um bolo. Está bem. Obrigado muito, Carlos. Obrigado, deputado Cumprido. Não havia outro intervinente na parte da inscrição. Não há para essa palavra, deputado Brahma Camara. Obrigado, deputado Cumprido. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, deputado Cumprido. Obrigado, deputado Cumprido. Obrigado, deputado Cumprido. O presidente da Assembleia é uma população de engenheiros que trabalham com a semana, e tem levado a cabo, mas me estando lá fora, e não tomam certos levados, sentidos responsáveis, e não tomam certos levados, 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 que ela negava, e também, suporte de impugnação, de realização, de debate, para aprovação do programa do governo que teve lugar na Assembleia. O presidente da Assembleia é um ato legal, não cumpriu a Constituição, não cumpriu o arrecadamento, e o campo de entrevista foi a lição aqui da lei. Guiné-Bissau está de província. Estou a falar com mais dois meses Não aprova um instrumento muito importante Se não é dispensável para a governação Não aprova um instrumento muito importante Há dois meses atrás Que serve o programa do governo Inclusive o que tem sido prática no passado Ora que um governo Aprova-se o programa ali na Assembleia Então pronto, não tem nenhum problema Fica lá, vamos E vai ser um instrumento muito importante E se uma vez a outra E o instrumento geral de chave Mas não é uma prática diferente Uma inovação que Que sem corpição De comandar a verdade E tinha a hora de mudança na igreja de saúde Em geral, não vamos no avião Porque o governo É falar Não tem a consciência clara de tomar Não tem a guerra Programa do governo provável Não tem a consciência clara de tomar E na porta Três meses para o governo econômico Em 2020 Não é possível que funciona Se uma quinta De sido prática no passado Não vai se endurecer Mas ele falou Não Não basta Palavras bonitas Frases feitas Retóricas E preciso práticas Legais Que ele te passa Para que Apesar de não faltar Três meses para o ano econômico Fim da Não é para sacrificar Não é para todo o esforço Logo A seguir da aprovação Do programa de governo Não é para elaborar Orçamento geral do estado Para concluir Ano econômico de 2020 E que ele é que te diz E que ele é exatamente Que ele vai apoiar Minha intervenção Cada um Porque nós vamos tomar Nenhum país do mundo Nenhum governo Cá por insultar Um orçamento Na três meses Mas Na base Na estrutura de equipa Na base Na humildade De complementaridade Tudo dito A nós Deputados que sabem Que o governo Tem que ficar claro Não sabe porque Esse E o governo De parlamentares E deputados que sabem Apesar de confiança Que tem escolhido o controle Mas e não o governo É de maioria E de nós todos Inclusive Cinco Heróis Deputados Do PAI ZC Que serve Aplausos Eu mesmo assim Não atici Não atici Programa Mas também É aproveita Apesar de normalmente De na falta Três anos Para a legislatura Terminar Mesmo assim Esse governo Fazer esforço É elaborar Esse plano Nacional De desenvolvimento E uma inovação Grande no nosso sistema Na prática Se tem acontecido Na alimentação E esse é um prazer Bastante Porque ora Quando o derrosto Com uma grande responsabilidade Hoje Envia Que tecnologia Ora Quando o papel De 15 que está no Japão Nos Estados Unidos Na China Rússia Tudo parte do mundo O papel De 19 mil É na olhada E que é normal Para o lado Então eu falo De fim de um governo O bem Olha aqui O governo Tem práticas De ajuda Procedimento Que apoiam Causa Por honra Por conquista Por dignidade E os governos Falam como Eles ainda Ficam Precisamente O contrário De que tem sido Prática Na passada É terceiro programa E aprovado É na que Seu plano Nacional Desenvolvimento Apesar Da arma Econômica Na falta Três meses Foi terminada É na que Esse orçamento Para esgotar Aquela Que é para Legitimar Na verdade Junto de parceiros Internacionais Se ações Se a práticas Na base De um instrumento Delegado Que não é aprovado Lí Aos Se deu a dizer Nome em si Conformar Que é essa estratégia Que o governo Leva a cabo Nome em si Apela Para todos Deputados Todos parlamentares A nós tudo Não organizar Porque Não abate A exceção Extraordinária Na mês De novembro E na exceção Exceção Ordinária Na mês De novembro Porque a exceção Que não está nele É exceção Extraordinária Que não Não tem lugar Que exigência Do próprio governo Quintino E me comar Prática Que a lima Se faz E na base De legalidade Legalidade Na base De rigor Disciplina Transparência Na gestão De coisa Pública Claro que manda Apesar da nossa Natura de férias Mas o governo Fazer um esforço E ter Instrumento Para nós Tudo No início Mas nós Simo comar Investimento Que a gente Fazer Há três meses Como andei Importante A nós Parlamentares Um ouvido Minha colega Deputada Saludena Falar com uma Menina Também Falar Só De bafata Aqui da Papiada Não convide Eles Para trabalhar Porque a noite De bafata Não é organizada Não é mês de novembro Não é ventre Para o governo Não é proposta De soluções Para resolver O problema De nossa região É isso E de Brasil Felizmente Toda região Toda região Ser representado Nem a cara Toda região Empateria Militar Para organizar E faz força Há Não é Certa desafio Não é Não é Deputado Não é Deputado Portanto Não pensa Fumar No mês de novembro Não bate Na oportunidade Na sessão Ordinária Para não vir Discutir E não Nem corajar Governo Pegar O que é Incompreensível Nem a sessão De três meses Nem o orçamento De três meses Que nós também E cabra de pena Não entrar Na loucura De buscar bilhões E bilhões Porque cada Ser realista Porque três meses Mas na sessão Ordinária No que não Não havia Indiscutido Orçamento De dois mil e Vinte e um Tudo Uma maneira Que não Prova-se Não cria Condições Para não Legitimar Assembleia Para não Deu Governo Mandato E vai buscar Dinheiro Porque Estados Unidos Ele é o país Mais desenvolvido Ele é o país Mais indignado No mundo É importante Para não Ter na coragem Porque se não Acabar É difícil Para não Ter grandes obras Guiné-Bissau Supontar Os Qualquer Deputado Carte Prioridade De investimento Nas sectores Produtivo Nas sectores Sociais Qualquer O Puntal Ele não respondeu Carte Prioridade Mas o Puntal Carte Que a prioridade Ele não respondeu Logo na quem minuto A seguir Porque tudo É prioritário Infraestruturas É prioritário Na Guiné-Bissau Porque É Saúde É prioritário Na Guiné-Bissau Porque É Industrialização Mecanização De agricultura É prioridade Porque Carte Tudo Áreas A Guiné-Bissau E prioridade O mandato Importante Para não Passar Uma Imensagem Claro De confiança Simulação De poderes Interdependência De poderes Na base De porrelação Articulação Para a nós Tudo Não luta Para a Guiné-Bissau Para a nossa terra Para o bem diante Para o mundo A de acumar E de guiné Pela primeira vez Entre parlamentares Que na reemar Na mesma direção É É Governantes Que estão Tudo Junto Na reemar Na mesma direção É É É Um Presidente De república Que está disponível Para ser o maior Captador De fundos De investimento Para a Caterra Para o governo Para o bem de Exemplar Para o bem diante Para o bem diante De que Nós estamos Absolutamente Convencidos Que o mar Não O terra E depende Só de nós Com a humildade Diálogo Impensa Com o mar Não O terra Está no bom caminho A não Nome Sim Para o primeiro Ministro Para falar Com o mar Não Não Vota Esse programa Porque Esse Não Governo É Esse Orçamento General Estado Que está Para três Mês Mas Para falar Com o mar Confiança E Caterra O controle A nós Enquanto Parlamentares Não Assumem A responsabilidade E não Espera Com o mar Suma E contagem De toda parte Do mundo De como Tudo Não Não Faz Na Passada Tudo Não Práticas Teve O mundo Com o mar Através De Última Decisão Do Supremo General De Justiça De como Afinal das contas Que que não há Prática Não há Decisões Não há Procedimentos Desde o Presidente da República Governo Assembleia Estava tudo Em conformidade Com a Constituição Da República E Regimento Da Assembleia No Senado Popular Governo Sabe parabéns Vou por conta Que não Voto Não Não voto Na vossa Mas não Controlo Na vossa Obrigado Obrigado O deputado De Ministério De Ministério De Agricultura De Nova Casa Tudo Casa Cuadros Onde Na Casa Fabia Eu convido Que não passa Eu sou Batalha Que não tem Que nadar Na comida Principalmente O senhor E Vinte La vontade Problema O funcionamento De gabinete De planos Planterre La gabinete Regional De planificação A metter La vontade Problema Se não Necessa Derrite Para Desmose De Parvenir Sobre Plano Para Recuperar Que no caso Esquerra Que no escarral Conforme A pavata Recebi Presidentes Esquerra Casa Se bom Para não Recuperar Alá Presidente Vai A reunião De cem e ao Não Necessita A reunião Presidência De cem e ao E não Que no casa A pavata Residência Esquerra Casa Esquerra A buscar Dinheiro Para 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 Pá Para A O Palavra O Palavra C E Falar Por A C E Falar O Pem O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. O governo tem que pensar na resposta humana e o governo tem que pensar na resposta humana. 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 que títulos temos que emitir, são bilhões e bilhões de trancos, é que mais nada falei da bomba, que dinheiro tem que emitir, bem por injustificado, que dinheiro onde é que vai, por glória, nada praticamente é capaz de gastar o dinheiro, seja como for alguém fazer, o princípio do contumelhado do Estado e do Governo, não obrigado a subir o que se entrega da manhã, não não assumir, não não, a homóloga, que dispende-se tudo o que vai pedir o que é ali, a um lado, não estou a autorizar o Governo, porque tem toda a necessidade de lhe autorizar, para recorrer a crédito, mas era só uma autorização, uma que falávamos ali, não era ativo segundo, e em lei, está ali com uma, 117.878, não é o Eduardo, não vai, não vai, ao Governo, procurar parceiros, não bancos policiais, parceiros, porque vou vir a falar em presas, preferencialmente, posicionais, e não bancos policiais, não é de autorização, este é o artigo segundo da lei, ao Governo, que criam, mas não é o que está a pagar, Mas embora não estejam na parede de três meses que falam antes, e vão pegar o plurinário a investimento no setor de infraestruturação, e um problema que é candente na guia.